Vou pedir a você que abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. O livro de Mateus, a maneira como o Mateus estruturou o evangelho dele é interessante, porque ele pega do capítulo 5 até o capítulo 25, ali mais ou menos, e vai colocar basicamente um conjunto de ensinamentos de Jesus. Você sabe o capítulo 5 de Mateus? Jesus está ali no monte, fazendo o sermão do monte, e dá a impressão de quem lê o livro, para quem pensa que é uma ordem cronológica, que aquele foi talvez um dos primeiros atos do ministério de Jesus. Enquanto estudiosos, em termos de cronologia, colocam Mateus 5, mais ou menos um ano e meio depois do ministério. Mas Mateus estruturou seu livro dessa forma, para que dentro desse bloco de capítulos, do Mateus 5 a Mateus 25, a gente estivesse ali, bem ali junto, os ensinamentos de Jesus. E para começar, nada melhor do que o sermão do monte, porque já mostra ali de uma maneira clara. Jesus, o que ele veio fazer, os ensinamentos importantíssimos sobre a vida cristã, sobre a lei, sobre salvação. E isso vai se repetindo nos capítulos de Mateus, até que a gente chega no capítulo 24. E o capítulo 24, ele é interessante, porque é uma mensagem, ali de Jesus, só para os seus discípulos. Jesus pega os seus discípulos, leva eles ali para o Monte das Oliveiras, está ali no capítulo, no versículo 3, no Monte das Oliveiras, achava-se os assentados, quando se aproximaram deles os discípulos. E a preocupação dos discípulos de Jesus era, já que esse episódio ocorreu ali na última semana de vida de Jesus, talvez ali dois, três dias antes da sua crucifixão, os discípulos ali em Jerusalém, escutando sobre os assuntos, sobre as coisas, todos os discípulos perguntam para Jesus, assim, lá no verso 3 do capítulo 24. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram, dizem-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. O que os discípulos queriam saber? Senhor, quando é que esse sofrimento todo acaba? Quando é que essas injustiças acabam? Quando é que a gente vai viver o reino prometido nas histórias lá do Antigo Testamento? O reino de paz, o reino onde não há doença, o reino onde não há dor. Quando é que isso vai acontecer? Quem não quer saber isso? Quem não quer saber? A pergunta dos discípulos para Jesus é uma pergunta que eu e você também queremos a resposta. E a maneira como Jesus responde a pergunta é o foco da mensagem de hoje. Porque a resposta de Jesus, ela vai de a partir do verso 4 até ali quase o final do capítulo 25. E se a gente não lê isso de maneira completa, a gente não entende a resposta de Jesus para os discípulos. E ele vai falando sobre coisas, e eu vou dar um exemplo para vocês aqui no verso 6 e no verso 7. E diz assim E certamente ouvireis falar de quê? Guerras e rumores de? Vedes vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas diz o quê? Mas ainda não é o? E depois continua Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isto é o quê? É o? Princípio das dores. É o? Você escuta falar de guerra desde quando? Desde que você se entende por gente. Terremotos. Você também escuta isso. E por mais que a gente possa, na nossa, no nosso tempo, entender Ah, não, mas a gente fala mais de guerra hoje. Não, mas hoje tem mais terremotos. Querido, Jesus claramente diz Isto não é o fim. Não é pra você ligar essas coisas ao fim, porque eu estou dizendo pra você que isto não é o fim. Mas a gente gosta de quando acontecem coisas desse tipo, ligar um alerta e dizer, o fim está chegando. O ponto, e a gente vai passar por alguns versos agora, e a pergunta dos discípulos, eu relembro pra vocês, é, quando acontecerá a sua vinda, a segunda volta? Quando a paz vai reinar finalmente? Quando esse mundo de pecado vai terminar pra inauguração de um novo céu e nova terra? Jesus vai dizer, talvez ali frustrando os discípulos, no verso 36 do capítulo 24. O que que diz aí? Mas a respeito daquele dia e a hora, o quê? Ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Pula pro verso 44. Por isso, ficai também, vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem, virá a hora em que não cuidais. Verso 50. Virá o Senhor daquele servo em dia, em que não espere, em hora que não sabe. Quando a gente olha pra esses versos, dá a impressão de que Jesus não respondeu a pergunta dos discípulos. Os discípulos queriam saber quando, Senhor. Jesus fala sobre vários eventos, sobre várias coisas, mas sempre frisando, o dia é a hora. Vocês não sabem. Ninguém sabe. Mas a lição, talvez a mais importante, associada a essa mensagem que Jesus deixou para os discípulos, lá no Monte das Oliveiras, está situada em três parábolas, escritas por Mateus aqui na sequência, que vão dar pra gente uma visão, não de quando ele vai voltar, porque a resposta dessa pergunta não é a resposta mais importante pra mim e pra sua vida cristã. A resposta mais importante é o que fazer enquanto ele não vem? A gente anseia muito pra que ele venha, mas Jesus foca essa mensagem e termina essa mensagem numa resposta dizendo o que você deve fazer enquanto eu não venho? E ele vai contar três parábolas. Ele conta algumas, mas vamos focar hoje em três parábolas contadas na sequência pra que a gente possa entender esse ensinamento de Jesus. A primeira parábola começa no verso 45 desse capítulo. É a parábola do bom servo e do mau servo. A história dessa parábola, e você pode ler em casa com calma, vai do verso 45 ao 51. Conta ali que um senhor dono ali de posses, de terras, de riquezas, ele confia aqueles conservos, os empregados e todos aqueles que estão ali a duas pessoas, a dois servos. Um que é o fiel e prudente e o outro que ele vai chamar de servo mau. O senhor entrega ali uma responsabilidade pra dois servos, sai, vai embora e um servo tem uma reação. Ele faz tudo o que pode pra seguir aquilo que o senhor tinha deixado. ele, a partir do momento que o senhor vai embora, ele começa ali a visão, o trabalho dele de sustentar aqueles conservos, de usar aqueles recursos que foram deixados pra eles e aquela responsabilidade que foi deixada pra ele pra atender a missão que o servo tinha deixado pra ela, que o senhor tinha deixado pra ele. E por que ele faz isso? Porque ele entende e tem a expectativa de que aquele senhor vai voltar a qualquer momento. e ele quer que o senhor, quando voltar, veja que ele fez o trabalho que foi confiado a ele. Mas o verso 48 ele é interessante porque ele vai contrastar esse servo bom com o servo mau. mas se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo meu senhor, meu senhor, demora-se. Veja o contraste da reação entre um e outro. O primeiro servo, colocado ali como exemplo, o servo bom, ele entende que o senhor voltará a qualquer instante e vai estar cuidando dos conservos daquele servo o tempo inteiro para que quando o senhor voltar possa ver que ele cumpriu o seu trabalho. O servo mau, ele entende que o senhor vai demorar. Ele não sabe que vai demorar ou não, mas ele entende que o senhor vai demorar. E aí o verso 50 vai dizer virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe. A primeira parábola, a parábola do bom servo e do mal, ela quer ensinar pra gente que a gente precisa esperar ansiosamente pela volta de Jesus. Ou seja, a primeira resposta para a pergunta dos discípulos, quando Jesus volta, quando o senhor volta, quando isso acaba, Jesus diz assim, olha, a hora vocês não vão saber, mas esperem ansiosos, esperem com alegria, esperem, acreditem, não desanimem, não esqueçam, não achem que eu vou demorar, acreditem, eu vou voltar, eu estou voltando. O ponto é que Jesus vai para uma outra parábola e essa parábola parece que tem um ensinamento um pouco diferente da primeira. Porque a parábola agora é a parábola das dez virgens e você conhece bem a história, depois você pode ler em casa, que é o capítulo 25 do verso 1 ao verso 13, vai acontecer um casamento. E naquele tempo, o casamento, a cerimônia ali da festa, do casamento, o noivo, ele ia ali para uma estrada, encontrava ali, vamos chamar o que seriam as madrinhas de hoje, seriam ali como colocado aquelas virgens, e faziam ali um trajeto caminhando até o local da festa. e como normalmente isso acontecia à noite, essas moças que estavam ali, essas pessoas tinham que carregar ali as suas lâmpadas, as suas lamparinas ali. E eles caminhavam em direção ali aonde seria o local da festa, entrava o noivo, entrava todo mundo, fechava ali e começava a festa, começava a festa do casamento. Essas dez virgens foram convidadas pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar com o noivo. Havia uma diferença entre elas. Cinco tinham óleo extra para alimentar aquela lâmpada e cinco não tinham. Uma coisa interessante é que as dez elas tinham o desejo de encontrar com quem? Com o noivo, não tinham? Senão não tinham ido para lá. Com certeza elas tinham uma ideia do momento em que isso ia acontecer e foram para lá esperar. E com certeza as que não levaram o óleo ou azeite ali de reserva, elas tinham levado aquilo que elas entendiam ser o suficiente para toda a cerimônia, para todo o acontecimento. Mas é interessante que no verso 5 do capítulo 25 diz e tardando o noivo foram todas tomadas de sono e adormeceram. Percebe que o noivo se atrasou e tardando o noivo. Quando a gente vê a parábola anterior que mostra ali uma expectativa dos servos, do servo bom ali trabalhando e o Senhor voltando e essa mensagem de acredite, o Senhor está voltando, na próxima parábola das Dez Virgens a gente vê uma visão de um noivo que parece que se atrasa. o que Jesus quer fazer aqui e ensinar para os discípulos é assim, espere ansiosamente a minha vinda, mas equilibre essa ansiedade com a possibilidade de demora. Equilibre. E é importante mesmo que a gente saiba que Jesus virá no momento certo, a gente muitas vezes acredita que Ele está demorando demais. A gente vê as coisas acontecendo e a gente tem a impressão de que está demorando demais. Aqueles talvez que acreditem nessa mensagem da vinda de Jesus há anos, décadas, nas igrejas conhecendo essa mensagem eles podem ter a impressão de que Jesus está demorando demais. Mas Jesus está dizendo aqui nessa parábola mesmo que atrase, mesmo que demore, esteja preparado. Prepare-se para que eu venha a qualquer momento, mas mesmo que você sinta que eu estou demorando ainda assim se mantenha preparado. não é uma coisa legal quando a gente marca encontros com pessoas e a gente marca a hora e chega e a gente fica esperando. A primeira coisa que você faz hoje em dia é o quê? Ligar, mandar mensagem. E aí? Onde é que você está? Cadê você? Quanto tempo vai fazer para você chegar? Não é uma despreparados. Agora imagina o que Jesus está dizendo é assim. Não adianta ligar para saber quando eu vou chegar. Espere. Esteja preparado porque eu vou chegar. Eu vou chegar. A incerteza do momento da sua volta não é desculpa para que ele nos pegue despreparados. temos que ter o mesmo sentimento do servo bom da primeira parábola de que ele está voltando e o retorno é iminente é para agora mas temos que ter a mesma preparo a mesma diligência e a mesma sabedoria das cinco virgens que se prepararam para a demora. Precisamos sempre estar com azeite extra. Essas duas primeiras parábolas elas estão falando de ser vigilantes mas dosar a expectativa da vigilância preparados a qualquer momento mas prontos para esperar se demorar. Não é fácil queridos porque a gente não sabe esperar a gente quer as coisas para agora o que acontece com a gente é que a gente às vezes acaba perdendo o sentimento da ansiedade pela volta de Jesus que o servo bom da primeira parábola tinha porque demorou tanto que aquilo deixou de ser a nossa prioridade e vamos ser pego dormindo sem o azeite extra. Mas Jesus ainda conta uma última parábola para finalizar e concluir a resposta para os discípulos a pergunta Senhor quando é que isso tudo acaba quando é que o Senhor vem para inaugurar o novo reino primeira resposta espere ansiosamente espere como se fosse para agora segunda resposta mas tenha paciência se demorar e a terceira resposta é uma outra parábola muito conhecida que é a parábola dos talentos você também pode ler depois do verso 14 ao verso 30 do capítulo 25 uma parábola extremamente conhecida onde um homem um Senhor claramente significando e simbolizando Deus ele chama ali os seus servos e lhe confia os seus bens os seus talentos e a um ele dá quantos talentos? vocês não conhecem? o primeiro ele deu quantos talentos para o primeiro? 5 para o segundo ele deu quantos? 2 e para o terceiro deu quantos? 1 o verso 16 do capítulo 25 vai dizer que o que recebeu cinco talentos fez o que? saiu o que? imediatamente para negociar e ganhou outros 5 o que ganhou dois fez o que? a mesma coisa saiu para negociar e ganhou outros 2 e o terceiro que tinha um talento só o que ele fez? abriu uma cova escondeu o dinheiro a mensagem dessa parábola ela é muito clara você precisa ansiar pela volta de Jesus você precisa esperar pacientemente para que isso aconteça de maneira preparada mas enquanto você espera o que você tem que fazer trabalhe multiplique os talentos que o Senhor Jesus te deu a espera pela volta de Cristo não pode ser uma espera ociosa não pode ser uma espera preguiçosa não pode ser uma espera confortável num banco de igreja ouvindo uma mensagem a espera pela volta de Jesus tem que ser uma espera contra a bata você percebe que aquele servo que tinha um talento escondeu e devolveu depois quando o Senhor voltou devolveu quantos talentos para ele? ele roubou? não ele pegou um talento que ele tinha recebido e falou Senhor o talento que você me deu como eu tinha medo de perdê-lo eu guardei num lugar extremamente seguro e agora que o Senhor voltou está aqui é muito duro isso porque é muito mais do que uma questão de honestidade é uma questão de amor e dedicação pelo Senhor eu me importo tanto com os talentos que o Senhor me concedeu eu me importo tanto com o Senhor que eu entendo e compreendo que aqui enquanto eu estiver aqui aguardando o seu retorno eu preciso fazer tudo que tiver ao meu alcance e com a ajuda dele usar esses talentos e multiplicá-los mas não é fácil fazer isso a gente consegue acreditar que o Senhor vai voltar a gente até pode exercitar a paciência para esperar a volta do Senhor mas quando a gente recebe essa mensagem de que os talentos que você recebeu precisam ser usados para ser multiplicados a gente acha muito mais confortável permanecer sentado num banco ouvindo mensagens e louvores isso não é cristianismo isso não é igreja igrejas são servos que receberam talentos e os multiplicam multiplicam para a obra para o crescimento da obra de Deus entenda uma coisa e talvez você possa pensar aí onde você está sentado que o talento que você tem ele na sua visão é tão pequeno e insignificante que não vai fazer diferença o ponto que colocado aqui por Jesus na parábola é aquele que tinha um talento só ele tinha que ter multiplicado porque aquele talento também fazia diferença e tanto fazia que Jesus pega aquele talento o Senhor pega aquele talento e dá para quem? para o outro porque aquele talento que era um só e que por mais que a gente possa entender que é insignificante ele faz diferença se não Jesus não tinha te dado precisamos entender que o nosso trabalho para Deus e para Cristo ele não é em vão ele não é insignificante não importa o que você esteja fazendo não importa o talento que você tenha recebido o que você não pode fazer é esperar a volta de Cristo de uma maneira ociosa sentada num banco sentada num banco não é isso não foi essa a mensagem não foi essa a resposta que Jesus deu para os discípulos entenda que para o servo que tinha cinco talentos e para o servo que tinha dois talentos e multiplicar esses talentos a resposta de Jesus foi a mesma disse-lhe o Senhor muito bem servo bom e fiel foste fiel no pouco sobre o muito te colocarei entra no gozo do teu Senhor no verso 21 e no verso 23 a mesma mensagem não é o resultado que o Senhor está procurando não é o resultado ele está procurando o seu trabalho o ponto chave não é porque os cinco talentos viraram dez ou porque os dois viraram quatro mas sim na coragem na ousadia e na submissão que esses servos tiveram com o seu Senhor e entenderam eu não vou esperar meu Senhor de braços cruzados a mensagem principal da resposta de Jesus aqui para as perguntas dos discípulos é vocês não vão saber quando eu vou voltar coloquem no seu coração que eu vou voltar logo mas vocês podem ter a impressão que eu vou demorar mas a mensagem principal é não me espere de braços cruzados eu quero encontrar vocês fazendo o trabalho que eu fiz quando eu estive aqui três anos e meio e eu estou deixando os maiores talentos que existem para cada um de vocês talentos diferentes para que vocês somem para que vocês estejam unidos mas vocês precisam trabalhar não cruzem os braços as três parábolas elas concluem com o destino daqueles que foram negligentes e o destino é trágico o destino é trágico a gente tem que refletir um pouco na nossa vida e como temos respondido a esse chamado diário que Deus faz para nós porque você que trabalha na sua empresa para alguém como autônomo não importa mas se você recebesse uma proposta para ser gerente para gerenciar uma empresa para ser promovido provavelmente você não pensaria duas vezes e aceitaria mas o Senhor te chamando para trabalhar para ele todas as desculpas aparecem todas eu falo isso por mim também felicidade festa culto de ação de graça porque fui promovido porque virei gerente por conta disso estou ficando bem sucedido mas negligenciando o trabalho que realmente importa o trabalho que Cristo fez deixou como exemplo para eu e você fazermos os talentos que você sabe que tem mas prefere que ninguém veja para que ninguém te convide para fazer alguma coisa pela obra a mensagem é dura e é dura para mim também a pandemia fez a gente ficar mais longe quase dois anos a pandemia e a gente cada vez mais distante e talvez cada vez mais negligenciando o trabalho que Jesus confiou aos seus servos mas e agora estamos aqui qual vai ser a nossa resposta cristão verdadeiro querido anseia diariamente pela volta de Cristo mas enquanto espera ele trabalha que ele trabalha que ele trabalha e que ele trabalha Obrigado.